Tem aquela pergunta assim, mas afinal, o que é o avatar? O que é isso? E eu gosto sempre de falar, a nossa definição pessoal para avatar é que o avatar é a pessoa pela qual a tua marca existe, pela qual a tua marca trabalha. Tudo na tua marca tem que acontecer para essa pessoa. Eu costumo explicar uma coisa, e as alunas vão lembrar bem disso. Como é que tu, se tu vai comprar um presente, tu compra um presente melhor para uma pessoa desconhecida ou para a tua melhor amiga? Como é que tu consegue encher mais de carinho? Como é que tu consegue colocar o jeitinho dela que tu fica imaginando, é a carinha dela, ela vai amar isso aqui, eu tenho certeza que ela vai amar isso aqui. Tu consegue fazer mais isso por um desconhecido ou por aquela pessoa que tu sabe detalhes dela? É isso que a gente fala, gente, que a gente tem que ter clareza. O avatar tem que ser o teu melhor amigo, o melhor amigo da tua empresa. Tu tem que entender, é um raio-x dela inteiro, não é só físico.